Olá a todos, agora vamos explicar as pinturas da comunidade Santa Clara localizada na cidade de Embu das Artes. Nós agora vamos entender os vários símbolos e formas nela presentes. Na comunidade Santa Clara, temos no centro a presença do Cristo em pé. Ele tem as mãos, uma para o alto e outra para baixo. E atrás do Cristo temos um círculo, círculo que representa unidade, plenitude e aliança. À esquerda de quem olha, temos Santa Clara, que está como intercessora junto ao Cristo. E à direita temos a representação de casas, que representam a Nova Jerusalém. Temos também a presença dos tetramorfos, tetra, quatro, morfos, formas, o que deriva do grego. Portanto, temos o anjo, que significa São Mateus, o boi, São Lucas, o leão, São Marcos e a águia, São João. À direita temos dois anjos, que estão como guardiães. Ao centro foi posto o sacrário. Na parede lateral, foi representada a cena do batismo do Cristo, São João Batista, que batiza o Cristo no Rio Jordão, tendo ao alto a pomba, que representa o Espírito Santo. E no fundo foram colocados dois outros grandes santos da comunidade franciscana. Santo Antônio, dando o sermão aos peixes, e São Francisco, junto à natureza, o próprio fundador dessa grande comunidade fraternidade franciscana. As cenas têm a cor azul em ondas, que representa o sopro do Espírito, assim como também a physis, a natureza, que permeia todo o universo, o sopro do Criador, que renova todas as coisas. A natureza, que também resgata aspectos dessa vida franciscana, tanto presente desde a época do batismo de Cristo, até a época de São Francisco, Santo Antônio. E essa natureza que nós também fazemos sempre referência, que muitas vezes é esquecida pela realidade do homem moderno, do homem contemporâneo. Mas essa tendência vai mudar, já está mudando. Essa tendência de destruição da natureza. Então, nós temos aqui como grande centro do painel, porque este é o fundamento da arte sacra, qual é o centro? A presença do Cristo, aquele que reúne todas as coisas e que nos encaminha junto ao Pai. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até logo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.